O gato se meteu numa briga com o gato do vizinho, a mamãe tá fazendo corativo, porque é um gato, vocês acreditam? Vai perto da patinha, Maria, não! Vai ser corativo! Ele veio que tá sangrando! Brilhou com o gato do vizinho! Tá bom, você não pode não! Não poderei tapar! Vixinho! Ô, meu Deus! Já tô vendo, tá? Ela é doida pelos gatinhos dela! E Mário e Márcio querendo tirar o salão, mas ela botou pomada. Ó, tá, tirou, tirou já, tirou. Vou mexer pra uva! Não, mamãe, a uva é de gente, não é de gato, não! Amanhã leva no veterinário, a uva é de gente! Vou chegar com o gato na uva pra coisar o pé do gato, mamãe, pô, vai puxar que eu tô doido! Ela tá arrasada, né? É porque aqui tem muito gato de rua, né, que entra, que fica um paru pra cá. A cada briga da gota. Fica doido, com os animais dela, meu Deus do céu. Fica doido, é doido, ó. O Lourinho já tá ali, é bem dormindo. E ele subiu no bar. Ela já tá criando fábulas. Ele foi embarcado por um chaleiro e chegou, derrubou, ó. Ah, foi aí, ó. Ele pisou aqui, ó. Porque esse copo foi com isso. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.